O meu problema começou, eu tinha uns oito anos de idade E ao longo da minha vida as coisas foram acontecendo e não pararam mais Tive uma violência sexual com oito anos e foi dos oito aos dez anos E depois da fase adolescência e adulta foram ainda acontecendo esses episódios E eu não consegui entender o porquê Porque eu nunca tinha uma certa reação para tudo isso E com isso ao longo do tempo foi acarretando alguns problemas psiquiátricos Onde eu tive que fazer dez anos de tratamento E eu era uma pessoa muito fechada Não tinha muitos amigos, era muito de conversas E para arrancar alguma coisa de mim os profissionais tinham que ser muito profissionais mesmo Porque era bem difícil Foi dentro da família e fora da família também Eu tinha muito medo da minha mãe para estar conversando com ela abertamente Porque ela sempre foi uma mulher fechada, sempre gostava das coisas corretas Então não tinha aquela liberdade de chegar e contar algumas coisas que estavam acontecendo comigo Era sempre na base da briga, na base daquela coisa de que fiz uma coisa, apanha Não tinha aquela liberdade de chegar para ela e conversar Então passei sim por momentos sozinha Aguentando aquilo tudo sozinha Até que eu conseguisse me abrir com alguns profissionais para estar me ajudando Meu nome é Maria Isabel Eu sou psicóloga, terapeuta de família E coordeno o projeto Recriando Vínculos No SOS Ação Mulher e Família Esse projeto trabalha com crianças e suas famílias que vivem situação de vulnerabilidade social Ou vivem a violência intrafamiliar E essas pessoas chegam no SOS encaminhadas por várias instituições da rede socioassistencial E elas chegam muito fragilizadas Porque geralmente essas crianças estão vivenciando violência psicológica Ou seja, quando o caso a violência se dá entre os cônjuges ou os pais dessas crianças Elas estão assistindo a essa violência no dia a dia Com agressão física ou verbal E nessa época começam a aparecer esses sintomas na escola Essas crianças que tem no meio familiar Essa indisponibilidade dos pais Essa dificuldade do relacionamento O primeiro sintoma aparece muito na escola Ou elas vão ficando muito agressivas Ou elas vão ficando apáticas Esse projeto tem como finalidade quebrar o padrão da violência E fazer um trabalho preventivo com essas crianças Chega, por exemplo, uma mulher e a queixa dela é que os filhos foram vítimas de violência Então as crianças que foram vítimas de violência recentemente Elas têm umas características Por exemplo, essa criança não vai dar muita risada Não vai brincar, não vai ser espontânea Não vai interagir com outras crianças Vai ser uma criança mais acuada Então a gente conversa com a mãe A gente faz uma anamnese Faz um trabalho com a família de origem dessa mãe Mas tem outro grupo Nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar Somos profissionais voluntários E um grupo fica com as crianças E outro grupo fica com os adultos E a gente interage o tempo todo Qualquer informação dissonante ali Uma já passa para a outra Presta atenção, foi contado isso E quando a fala da mãe Que as crianças sofreram isso Que está muito difícil E a criança está no grupo dando muita risada Inteligente, jogando Tem alguma coisa que está errada Que não bate Então por isso que é fundamental Esse trabalho familiar ao mesmo tempo Por isso que é bom a gente ter o adulto e ter a criança Às vezes o discurso do adulto não bate com o comportamento da criança Quando eu resolvi me separar da minha mulher Que eu saí de casa Passou uns 30 dias Ela viu que a minha decisão seria essa Eu não iria voltar mesmo Aí ela foi na delegacia da mulher Abriu um inquérito policial De estupro Estupro Aí entrou com advogado Pediu a lei Maria da Penha Para poder manter eu afastado Dos meus filhos E da casa dela Um raio de 200 metros E aí veio vários processos Foi no conselho tutelar Levou meu filho de 5 anos Falou com o conselheiro lá Que eu tinha aliciado a minha filha Que eu passava a mão na menina Levou a criança para poder falar também E aí começou Depois eu tive acesso ao SOS Aí fui no SOS Participar das palestras De atividade com as crianças E assim É o que eu estou passando Até hoje Duas vezes Entraram em contato com ela Para levar as crianças Mas ela já não levou E assim Eu estou aguardando a justiça Eu tenho uma dificuldade muito grande Porque Eu não posso falar com meus filhos Por telefone Que ela não deixa Eu não posso ir lá Para mim pelo menos ver Que ela não deixa A cada 15 dias Que foi estipulado Pelo juiz Para eu poder ir lá Pegar as crianças Já tem duas visitas Que eu vou buscar E só vem o menor Vem um filho O outro não vem Então Estou passando por essas dificuldades Muito bom para mim Foi que eu fui lá Na vara da infância Conversar com a psicóloga Foi marcado E Eu contei para ela Realmente O que se passou Entendeu? E o que estava se passando A mesma coisa Aqui no SOS Porque eu fui Me chamaram Eu fui Interagir com minhas crianças A gente fez atividade Conversa com eles O que se passa É um jeito De eu poder Me desabafar Colocar para fora O que está Se passando Eu acho um trabalho deles Um trabalho muito bom Por causa disso Que houve Houve os dois lados E ouve as crianças Meu nome é Lucélia Eu sou psicóloga E tenho trabalhado no SOS Já há longos anos E tenho aprendido muito Com as usuárias Da instituição É muito interessante A forma como elas Externalizam a sua dor O seu sentimento De desamparo Porque algumas chegam assim Muito Falam muito E se mostram agradecidas Por alguém Tê-las ouvido Terem entendido a sua dor Outras chegam muito agressivas Elas reproduzem lá Conosco Como elas se sentem no mundo E se no mundo Elas encontram somente A hostilidade Elas vão ter A externar também A sua hostilidade Mas eu diria Que a experiência De desamparo Prevalece A falta de afeto Na sua infância Na sua adolescência Então o desamparo A agressão dos pais Agressão na família de origem O fato de elas Terem testemunhado A violência Entre os pais Ou de elas próprias Quando criança Terem sido vítimas Da violência desses pais Então diferentes formas De violência Seja agressão física Propriamente dita Seja o abuso sexual Seja a negligência Experiências De profundo desamparo Material e psicológico E que se tornem Mulheres inseguras Temerosas De enfrentar o mundo Com baixa confiança em si E nessa situação Elas se vinculam A um parceiro Muito parecido Com o modelo parental O parceiro acaba sendo Muito parecido Com o próprio pai E tudo o que elas Conseguem fazer Seria reproduzir Repetir experiências Que já viveram Experiências de seus pais De sua mãe Então ela viu a mãe Ser espancada Ser humilhada Às vezes Não o espancamento em si Mas a humilhação Então ela também Acaba passando por isso E ela se sente impotente Incapaz de reagir Incapaz de dar Um novo final Para a sua história Replenções Então ela vai